Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá o horário que você esteja vendo o nosso Pode Proziar, o podcast da Record TV Goiás, que esta semana e semana que vem também estamos entrevistando os pré-candidatos ao Senado por Goiás, para ajudar você, eleitor, a escolher o melhor o seu candidato. Estamos aqui hoje recebendo o candidato Alexandre Baldi, que é do Progressistas. É isso aí, Carlos Magro, é um prazer estar aqui contigo e com todos que participam conosco. Queria começar do começo, realmente. Onde é que você nasceu, como é que foi a sua infância, rapidamente, porque a gente precisa falar muito de política, mas quem são seus pais? Nasceu aqui em Goiânia, né? Bem, Carlos, eu sou goiano, exatamente. Meu pai era promotor, depois procurador de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás. Minha mãe, costureira, teve uma confecção que, naquela época, a recordação que tem é que os atrasos de salário dos membros do Ministério Público eram recorrentes, diferentemente de que hoje, que já não acontece mais. Então, minha mãe atuava na confecção, na costura, para ajudar a manter a nossa casa. Exatamente. Aí eu acabei estudando, me formando aqui em Direito, na Universidade Católica de Goiás, hoje a PUC, e decidi empreender. Comecei cedo, logo aos 18 anos, fui ser vendedor, representante comercial na área de embalagem e produtos para a embalagem de medicamentos. Me permita te chamar de você, porque você é muito jovem, né? Eu já sou um pouco idoso. Carlos, você não foi um pulo assim, né? Você começou vendendo embalagens e depois foi fabricar embalagens e está nisso até hoje. Carlos, na verdade, eu comecei como vendedor, representante comercial, logo aos 18 anos, quando eu entendia que as indústrias estavam vindo para Goiás, o Estado de Goiás crescia no segmento industrial. Então, eu comecei a vender rótulo adesivo, as caixinhas, seja mais forte para medicamento, mas também para alimento, Mabel, para outras empresas que já estavam se instalando aqui. E aí, depois de 4, 5 anos, eu falei assim, eu, em um momento, eu sou vendedor, essas empresas vão me descartar. Então, o que eu preciso fazer? Pensar mais rápido que eles. Eu vou descartar eles e eu vou, eu mesmo, produzir aquilo que eu, como representante, como vendedor, estava lá requisitando dessas empresas em São Paulo. Passei a produzir aqui desde 2004, fabricando em Anápolis. Primeiro rótulo adesivo, começamos com dois, três funcionários, depois outros produtos, como aquela caixinha de medicamento. E hoje nós somos líderes, Fábio. Ô Carlos, nós somos líderes de este produto no Brasil inteiro. Estava me dizendo que tem 900 funcionários da empresa? Nós temos mais de 900 pessoas que trabalham conosco, direta e indiretamente em Anápolis. Nós somos a maior fábrica de embalagens do Brasil, do segmento farmacêutico. O polo farmoquímico em Anápolis é o segundo maior polo do Brasil e nós crescemos junto. Mas hoje a gente fabrica para o Brasil inteiro, a partir de Anápolis, a partir de Goiás. Essa sua experiência lá como empresário e empresária em Anápolis acabou levando o senhor a participar do governo Marconi Perillo como secretário de Indústria e Comércio. É isso? Exatamente, Carlos Magno. Quando o governador venceu a eleição em 2010, ele quis um empresário, um industrial representante de Anápolis no governo, comandando a Secretaria de Estado de Indústria e Comércio. Eu fui convidado, recebi o apoio de todos os empresários industriais de Anápolis e de Goiás. E aí, entre 2011 e 2014, eu estive à frente da Secretaria aqui no Estado de Goiás. Hoje, qual é a sua relação com o ex-governador Marconi Perillo? Bem, eu tive essa relação profissional com ele, Carlos Magno, já tem um bom tempo que eu não converso com o ex-governador Marconi Perillo, mas sempre foi uma relação muito profissional. Ele hoje, ele está ali, vai se candidatar ao Senado ou vai se candidatar a governador? Eu só torço por qual? Porque se ele for ao Senado, vai ser seu adversário e, segundo as pesquisas, um adversário muito forte. Bem, Carlos, eu sou muito determinado. Como eu te disse aqui, disse a todos que participam conosco, eu comecei a minha empresa do zero. Comecei, obviamente, com meu pai e minha mãe fora de qualquer tipo de atividade empreendedora. Eu temei com a minha família, meu pai sonhava que eu fizesse direito, assim como eu fiz, e fosse prestar concurso público. Eu temei com a minha família e fui para a área do empreendedorismo. Assim como eu também temei com a minha família e fui para a área política eleitoral. Mesmo que isso não fizesse parte da nossa vida, que eu não tivesse um padrinho político. Portanto, nessa forma, Carlos, eu não escolho adversário. Eu respeito muito o ex-governador Marconi pelo que ele fez em Goiás. Essa transformação industrial, sem dúvida alguma, o governo dele fez parte dela. E que eu quero que ele possa ser candidato ao que ele desejar, mas que eu vou fazer o meu trabalho para apresentar aos goianos que eu possa ser o escolhido como pré-candidato ao senador para representar o nosso estado de Goiás. Mas é diferente com o Marconi na disputa e sem Marconi na disputa. Fica mais difícil com ele no páreo, não? Olha, nada para mim foi fácil, Carlos Magno. Nada para mim foi fácil. Eu não consegui vencer na vida fácil. Eu não consegui montar minha empresa com algo sendo presenteado e caindo do céu. E, sem dúvida alguma, essa eleição não será fácil. Portanto, enfrentar qualquer um dos outros pré-candidatos, eu terei respeito e humildade para trabalhar, para convencer que eu sou o melhor. Mas não que eu tenha preocupação que outro possa ser mais ou menos difícil, porque toda eleição é difícil. E, sem dúvida alguma, quem vai ser o maior de todos serão os goianos que escolherão. O senhor deseja, imagino, ser escolhido pelo governador Ronaldo Caiado como candidato a senador da chapa. O senhor acha que vai ser escolhido? Por quê? Que prerrogativas o senhor tem para convencer o governador? Carlos, na verdade, o nosso partido foi democrático, decidiu, de forma coletiva, estar ao lado do governador Ronaldo Caiado, partindo para essa pré-candidatura, a reeleição do governador. E o meu desejo é que a gente possa apresentar aos goianos o melhor projeto. Eu tenho trajetória, fui secretário de Indústria e Comércio aqui em Goiás. O que mais promoveu, pelo período ao qual esteve à frente da secretaria, a geração de empregos foram 215 mil empregos diretos, segundo o CAGED, no período que eu estive. Foi mais recursos para micro e pequenos empreendedores durante também um período em toda a história, ajudando os micro e pequenos. Foi o recorde de investimento em FCO, recorde de atração de investimento que gerou emprego e desenvolveu o Estado. Depois eu fui eleito deputado federal. Foi o maior relator de matérias legislativas na Câmara enquanto eu estive deputado, por força política, matérias como a convalidação do incentivo fiscal, que assegurou que as empresas e indústrias que vieram para Goiás se assentassem em Goiás, que elas permanecessem. Caoa em Anápolis, Mitsubishi em Catalão, hipermarcas em Anápolis e várias outras indústrias, como a gente já perdeu no passado por insegurança jurídica, como foi o caso de uma indústria em Rio Verde. Portanto, lá na Câmara eu tive força política para dar segurança e matérias importantes. Depois, como ministro das cidades, eu cuidei de áreas importantes para a vida das pessoas, como a habitação, o programa Minha Casa Minha Vida, entreguei 75 moradias por dia enquanto estive ministro aqui em Goiás e quase 1.200 por dia em todo o Brasil, no maior programa habitacional da história do nosso país. Fiz o marco regulatório do saneamento, Carlos Magno, e esse que está promovendo neste momento investimentos privados aqui na cidade de Goiânia e aqui no Estado de Goiás. Eu escrevi o marco e enviei ao Congresso como medida provisória. E cuidei da mobilidade urbana. Obras como o BRT Norte Sul, que o prefeito Rogério Cruz vem inaugurando nos últimos tempos, foi obra que eu retomei e coloquei 400 milhões de reais para o ex-prefeito Iris Rezende fazer, assim como a Leste-Oeste, onde eu assegurei 100 milhões de reais com investimentos para aquela avenida Leste-Oeste pudesse hoje, pelo prefeito Rogério, também estar sendo executada. Portanto, Carlos Magno, nessa trajetória e na minha experiência, não é que eu possa ser melhor do que ninguém, mas é que eu tenho a oferecer, seja para o pré-candidato ou seja para o povo goiano, a minha vontade, a minha jovialidade, a minha determinação, o meu partido forte e a minha força política. Por que faz o senador? Ele está lá em Brasília para buscar recursos e para apreciar leis que sejam para melhorar a vida das pessoas. E eu tenho essa força, como eu já demonstrei, e essa experiência, como eu já fiz, para que eu possa ser um bom representante. Agora, se o Ronaldo Caiado disser, olha, Baldi é bom, mas eu vou escolher outro, o senhor vai sozinho, vai para uma candidatura à Bolsa? Vamos sim, Carlos Magno. Já fizemos essa apreciação de irmos para uma candidatura independente, com o apoiamento dos nossos prefeitos e prefeitas, do Partido Progressista, assim como todos os demais, para que a gente possa estar na pré-candidatura firme, oficializada de acordo com a lei, durante a convenção. Por que o senhor mudou de partido? O senhor era do PSDB, até foi eleito deputado federal pelo PSDB, certo? Certo. E mudou para o Progressista, por quê? Porque no PSDB, Carlos, a gente percebia que a fila do caciquismo era muito grande. Então, para a gente que era jovem e que não tinha tempo para esperar, para mostrar resultado para as pessoas, eu não tive, com toda a sinceridade e paciência, para esperar uma fila para que esses caciques pudessem passar. Portanto, eu busquei o meu espaço... O que é o caciquismo? Me conta aí. É aqueles que mandam no partido e que comandam os espaços e funções. Quando eu decidi ser candidato a presidente da comissão, dentro da Câmara dos Deputados, enquanto eu fui deputado, me bateram nas costas e disseram, tem que esperar, porque aqui no PSDB tem fila a ser respeitada. Portanto, eu preferi, então, escolher um outro partido, aonde eu consegui presidir a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, consegui ser líder da bancada do meu partido, e, é claro, fui líder da maior bancada na Câmara Federal durante aquele ano. Portanto, eu decidi escolher outro partido para justamente entender que eu tinha 48 meses de mandato com o povo goiano e eu precisava mostrar resultado. Eu não podia esperar outros caciques, outras lideranças a me darem essa oportunidade. O senhor é muito jovem, não dava para esperar mesmo, não? E o que eu ia falar para o povo goiano quando eu fosse prestar contas? Vem cá, o que o senhor faria diferente no Senado, que tenha feito ou não feito lá na Câmara Federal? Na verdade, Carlos Magno, no Senado, o que você pode fazer melhor é a força política para trazer para Goiás mais recursos. 70% do imposto que eu e você, que todos nós pagamos, fica lá no cofre do governo federal. Então, se nós não temos força política, o recurso é insuficiente para todas as áreas em todos os estados, de todas as cidades do Brasil. O Brasil tem 27 unidades federativas, 5.570 cidades. Eu fui ministro das cidades e rodei o Brasil inteiro. E eu sei que não há recurso suficiente para a área de mobilidade, de saneamento, de saúde, de educação, para todas as áreas. Portanto, é necessário que você tenha força política, tenha musculatura política, para que você possa trazer o recurso para o nosso Estado, para os goianos, que é para isso que a gente esteja lá para defender. Por isso que eu acredito, sim, que eu possa estar lá representando o povo do Estado de Goiás, no Senado Federal, votando leis que sejam do interesse da população, para que a gente possa ter leis que melhorem a vida das pessoas e tenhamos, sim, mais recursos. Como eu disse, 70% do imposto caro que a gente paga fica lá em Brasília. Aí, aquele ditado, para ser mais Brasil e menos Brasília, tem que ter força política, para que não vá para o Rio Grande do Norte, para que não vá para o Rio Grande do Sul e venha para cá, para Goiás. O senhor foi secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, no governo Dória. A questão da mobilidade, e mais em particular do ônibus, do ônibus coletivo que leva as pessoas, que leva e traz de casa para o trabalho, para a escola, etc., é ruim demais, inclusive, aqui em Goiânia. É uma grande, desculpa a expressão, mas uma grandissíssima porcaria. O que o senador poderia fazer para mudar uma coisa dessa? Nós precisamos mudar a lei. Primeiramente, temos que aprovar, no Congresso Nacional, uma lei que faça com que o governo federal, ele também participe do subsídio ao transporte público. O governo federal não participa do transporte público. Ele não ajuda os municípios, que são responsáveis perante a Constituição Federal, a fazerem a política pública do transporte dos trabalhadores. Portanto, quando foi implementada a gratuidade para os idosos, isso é algo que foi um benefício federal. E essa gratuidade, quem paga, são os passageiros. Portanto, esse subsídio não pode ser diluído naqueles que utilizam o sistema. O sistema de transporte público, ele sempre foi preterido. Quer dizer, se escolheu as ruas para os automóveis, mas não se escolheram as ruas para os ônibus e para o transporte coletivo. Por quê? Porque o transporte individual foi aquele escolhido. Nós precisamos voltar a visão para o transporte coletivo e trazer o governo federal, que é o papel de um senador, para que ele possa colocar uma política pública federal, para que seja na gratuidade dos idosos, que merecem e precisam desse benefício, mas que o governo federal entre, dando subsídio para que as prefeituras consigam manter o sistema. E outras também, porque como a Alemanha, que é uma referência mundial no transporte público, Carlos Magno, eu conheci no mundo inteiro. Tem que ter subsídio. Ele tem que ter subsídio. A Alemanha, eu ia falar isso, ela dá em torno de 50% de subsídio ao sistema de transporte. Mas esse é bancado quase que integralmente pelo governo federal. E no Brasil, o governo federal tem 70% do imposto que o brasileiro, que o goiano, o goianiense paga, que todos os cidadãos pagam, e não coloca dinheiro no transporte público. Quer dizer, em torno de 10% fica aqui na mão da prefeitura municipal. E ele tem que bancar toda a política de transporte público para o cidadão e para o trabalhador. As empresas hoje pregam que não tem jeito de ter um transporte coletivo de qualidade com a tarifa, com o preço que tem. A tarifa tem que ser mais alta e alguém precisa pagar, seja o governo estadual, municipal ou federal. Esse subsídio tem que existir, senão não tem transporte coletivo de qualidade? Carlos Magno, existe mágica. Nós temos que entender qual é o custo para transportar um passageiro com uma fórmula, como se chama-se, fórmula paramétrica que se faz no sistema de transporte de ônibus. E, obviamente, quem vai pagar essa conta? E o trabalhador não consegue mais aumento de tarifa. Portanto, é justo que o poder público municipal, a prefeitura, o poder público estadual, o governo do estado e o poder público federal, que é aquele que mais tem a arrecadação dos nossos impostos, dividam essa responsabilidade. Que o governo federal arque com 70%, como é assim ele faz a sua arrecadação, que o governo estadual arque com 20% e a prefeitura arque com 10% desse compartilhamento de subsídio, que ele é fundamental, porque essa conta não pode e não deve ficar para o trabalhador que precisa do transporte público municipal. Muito bem. Para a gente encerrar, a gente está com uma campanha, um momento da vida política brasileira muito polarizada, muito radicalizada. O senhor é mais à direita, continua Bolsonaro ou não? Nem Lula também. Sim, nós somos do Partido Progressistas, somos presidente Jair Bolsonaro, o presidente nacional do nosso partido é ministro da Casa Civil e nós estamos fechados com Bolsonaro. Muito bem. Boa sorte para você na campanha. Obrigado, Carlos Marcos. Obrigado a todos e àqueles que quiserem nos conhecer melhor para a gente poder apresentar as nossas ideias. E por hoje é só. Todo dia temos aqui no Pode Proziar mais uma entrevista com um pré-candidato ao Senado em Goiás. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto